Cerca de 70 pessoas do Instituto Educacional Profissionalizante e do GAS, Grupo de Amigos Solidário, participaram do evento Amigos do Artesanato Pizza 3, realizado no sábado pela manhã. Já é a terceira ou quarta vez que a gente ajuda aqui o artesanato. Mas já fizemos também para outras entidades e também trabalhamos para a PAI, né? E assim nós vamos para qualquer entidade que precisa, a gente vai trabalhar. Com agilidade e rapidez, as pizzas foram montadas. Além da massa, ganhou tomate e muita mussarela. Depois de pronta e assada, ficou assim, muito saborosa. E deixou todo mundo com água na boca. Essa pizza é tradicional, todo mundo na cidade gosta. Então a gente procura caprichar o máximo para que fique bom, porque o ano que vem eles retornam e compram novamente a pizza nossa. Queijo tem bastante, hein? Queijo tem bastante, tem mais de 400 gramas de queijo de mussarela na pizza. Depois de pronta, essas pizzas foram entregues para os colaboradores do Instituto Educacional Profissionalizante. Todo ano você sempre está sendo solidário aqui com o artesanato, por quê? Está ajudando, né? Por bem de todos, bem da molecada, por bem da gente mesmo. Sabe dessa obra importante aí que ajuda tanto as crianças e adolescentes, né? É verdade, ajuda muito. Então eles ficam contentes, a gente também. Auxiliar fiscal, Thiago de Araújo, que já estudou em um dos projetos educacionais do artesanato, também fez questão de participar do evento. Sempre participo das campanhas, eu sou sócio também, contribuo todo mês com um pouco do meu salário para ajudar aqui a entidade. É um trabalho realmente muito importante que eles fazem para a cidade de Mococa aqui. Cantor e pedreiro Marcelo Justino sabe da importância do Instituto Educacional para Crianças e Adolescentes. Por isso, fez questão de ajudar e comprou quatro pizzas. Então, para a gente é uma maneira de tentar devolver pelo menos um pouquinho, né? O que o artesanato ofereceu para nós durante o tempo todo, para o meu filho, né? Para todas as crianças. Acho que isso é muito bom, muito importante. Segundo o presidente do artesanato, o padre Gerson Borges da Fonseca, seria impossível promover o evento sem a participação dos funcionários da entidade e de pessoas voluntárias do Grupo Gás. É, graças a Deus, né? O pessoal, são os funcionários, tem amigos que vieram para nos ajudar. E, graças a Deus, o pessoal de Mococa, como eu sempre digo, é bem solidário e tem nos ajudado aí nos eventos da instituição. De acordo com ele, todo recurso arrecadado com a venda das pizzas tem destino garantido. A continuação da reforma aqui do salão, né? Para que a gente possa futuramente alugar. E também a questão aí do salário dos funcionários. Porque, graças a Deus, o artesanato não atrasa nunca, com a graça de Deus, o salário. Então, esses eventos é para ajudar também naquilo que é de direito dos funcionários. Dona Maria de Fátima é cozinheira do artesanato há 18 anos. E todo ano faz questão de participar dos eventos. Porque, cada vez mais, crianças e adolescentes são beneficiados com os... Bastante importante para as crianças. Agora voltou dar almoço para toda a turma da tarde também. Porque estava dando só para a turma de manhã, agora está dando para a turma da tarde também. 300 crianças que almoçam.